Em Leos, a parceria com o Marão, como o povo gosta de chamar, nosso prefeito Mário, e evidente o Mário tem uma preferência pelo seu candidato, recebi ele aqui, inclusive em Brasília, mas o PT apresenta um nome, na minha opinião, muito, muito qualificado, que é o nome da professora Adélia, foi reitora da universidade, secretária de saúde no meu governo, secretária de educação agora no governo de Jerônimo também, então acho que é uma pessoa muito qualificada, eu acredito muito que ela tende a crescer aí nas próximas pesquisas, e estamos dialogando, estamos dialogando com o prefeito Mário, mas eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme pela Uradélia, acredito muito que ela pode fazer uma parceria grande com o Jerônimo, com o presidente Lula, e estamos acreditando em Leos, eu diria que tem que continuar nesse ritmo forte, que vem nos últimos anos de investimento, ele é uma cidade belíssima, eu sou apaixonado por Leos, assim como Tabuna, toda a região sul, são cidades encantadoras, de um povo acolhedor, e portanto nós precisamos continuar esse ritmo de investimento, de parceria, e eu acredito muito, a Adélia, conheci com ela recentemente, ela esteve aqui em Brasília, inclusive, disse que ia começar umas reuniões aí, umas plenadas, para fazer o programa de governo participativo, para ouvir a população, ouvir a população nos muros, nas fachadas, nos distritos, e apresentar uma proposta ao povo de Leos, e vamos dialogar, o ideal é que a gente consiga, unir nesses municípios, a base do governo de Jerônimo, a base do governo do presidente Lula, e sair unido nessas eleições, nessas cidades, se não for possível, aí as cidades aí da região não possuem segundo turno, e por isso é mais importante ainda ter aliança no primeiro turno, para que a gente possa garantir aí a continuidade da parceria e do desenvolvimento dessa cidade. E aí Obrigado.